Vagabundo! Então beija minha boca e me chama pra dançar Essa dança muito doida, camarada, vou te ensinar o que eu vou levar Um toque de carinho no meio do salão, cuidado com a mão dele É só minha roda, me chama na atenção e beija com essa dança Não tira a calcinha, eu tô passando mal Veja que dança mais sensual A dança do strip-its e todo Vai tirando a roupinha, eu tenho que ir pro outro lado pra me despedir Vai tirando a roupinha que é pra mim, mostra Tira, 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 tira Tira, 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 tira Obrigado, obrigado, obrigado minha gente Chão, chão, joga a mão pra cima Chão, 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 chão Paga a mão pra cima Chão, 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 chão Tira, 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 tira Tchau!